Precisou esse cara vir lá do Ceará pra vir aqui pro São Paulo fazer camisa. Por que você que já tá em São Paulo não fez? Hã? Sabe por quê? Vou te falar. Ele veio do Ceará com humildade, integridade e honestidade. Falei assim, eu vou fazer bastante, trabalhar duro, vou ganhar pouquinho, vou vender muito. Essa é a receita da felicidade no comércio, não é, Jorandinha? Segunda receita, começa plantando coco que dá certo. Ah, Jorandinha também. Começa plantando coco que o resto dá certo. Olha, coco e camisa vem de feito água nessa terra. 40 mil camisas, é espetacular, isso aqui é um show. Você não quer comprar camisa, não faz mal. Vem até a facina só pra olhar. Olha, você nunca viu isso na tua vida. A qualidade, eu não vou mais falar que a camisa é boa. Não vou, eu cansei, enchi de falar isso. Vou falar que a camisa é ótima. Você que tem que ver. Vem, olha, são mais de 100 estampas, é impossível que você não encontre aqui que te agrade. Não sei quantas cores são. Olha, gente, pelo amor de Deus, duas fábricas só pra você comprar camisa num preço de coco. Olha um slogan legal, camisa preço de coco. Vem cá, vem ver. Não é bom esse slogan? Olha, tem camisa aqui de tricoline, 100% algodão, manga curta, lisa. Olha essa cor que bonita. Que astral que tem essa cor, bem luminosa. Ou estampada, sei lá, deixa eu pegar essa estampada. Aí, cadê a câmera aqui, ó? Eu viajei. 10 reais cada uma. 10 reais qualquer uma. Isso, quem faz, é só seu jurandir. Veio lá de Ceará, plantou muito coco, mas também quando começou a fazer camisa, arrebentou. Dá recado pras lojistas. Senhor lojista, querido lojista, são 40 mil em tricoline lisa e estampada em manga curta, 10 reais, tá? Acaba as 40 mil, chega mais 40 mil, porque são duas fábricas. Então, não tenha dúvida. E logo vai ter a terceira. E tem, pra aquele que é exigente, pra aquele que realmente exige uma coisa melhor, nós também temos, tá? Tem um diferenciado, tem um fio time, tem um chambrei, tem um índigo, tem um estonado, tem um titurado. Então, vem pra cá, que vai ter sempre um bom negócio. Dois endereços, Coda Graça. Coda Graça, 450, no Bom Retiro. Teodoro Sampaio, 2154, lá em Pinheiros. Telefone, 220-3577. Pensou camisas? Pensou facinhos. E leva coco de graça também. Leva camisa e o coco.